E ae pessoal, aqui quem fala é o Okian666 e estamos aqui de volta em Kubic Castle. E bom, pedido de muita gente, muita mesmo. Eu voltei aqui a jogar, eu criei um novo char, ele está level 10 aqui. E eu foquei ele para skills de crafting, porque eu gosto de construir as coisas, então eu não vou focar em skills de XP ou boost ou coisas do tipo. Ele é mais para craftar coisas, então ele é ótimo aqui para fazer os tutoriais, caso vocês precisem aí, tutorial para fazer um certo tipo de item. E bom galera, hoje iremos capturar uma fada, então esse tutorial é para isso, ensinando a capturar uma fada. A primeira coisa que a gente tem que encontrar aqui é um local de fada. Aqui eu só estou achando comédia e abelha. Mas elas podem spawnar dentro de arbustos ou até mesmo de cogumelos. Aqui ó. Então vamos lá. Eu acho que não é diretamente com o jarro. Mas ok, vamos quebrar aqui. E vamos atrás delas, né. Elas tendem aí para fora do mapa. E essa daí conseguiu escapar de mim. Bom galera. Temos mais uma tentativa que tem outra aqui do lado. Cadê? Eu tinha visto ela por aqui. Se o meu áudio estiver um pouco estranho, o meu headset está falecendo aqui. Eu tive que usar o microfone de um headset e o fone de ouvido do outro. Para poder jogar, porque... Está foda. Ah, cadê o outro... Outro negócio de fada. Eu tinha visto por aqui. Caraca. Bom, adicionaram o item para caramba, né. Na atualização. Eu não esperava tanto deles. Mas... Eu até que gostei de algumas coisas. Eles deixaram mais protegidas as coisas que... Eu realmente gostei. Agora se você dropa algum item no seu terreno. Só você pode pegar. Se você der permissão para algum amigo. Só o seu amigo vai conseguir pegar. Que eu achei muito mais interessante isso. E eu acho que não tem mais fada aqui. Ah, tem sim, né. Bom, vou fazer ela correr para lá, né. Opa. 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 Vadia. Me deu um olhão nas árvores. Que droga. O ruim é essas árvores. Elas passam muito rente às árvores. E você não consegue persegui-las. Porque elas são menores que você. Então, é bem complicadinho. Ela substituiu aquele efeito de sorte Que você tinha que pegar um efeito brilhante Você tinha que ter uma certa sorte pra poder pegar o pó Mas agora foi substituído Bom, vou procurar outro bioma Que esse daqui me deu um pouco de azar Deixa eu ver Vou entrar aqui nesse Se vocês quiserem mais tutoriais de Cube Castle Coloquem nos comentários todos os itens que vocês quiserem viver craftando Eu vou fazer os tutoriais aí pra vocês E dar dicas do que você precisa fazer pra conseguir os itens Como a varinha e coisas do tipo Nesse episódio eu tô querendo realmente só capturar a fada E se der eu faço uma máquina ainda Pra ajudar aí o pessoal que vai começar a fazer magias no jogo Eles focaram mais em itens mágicos Agora tem patch no jogo Eu não sei como que funciona ainda os patches Mas eu vou querer um gato Aqui no jogo Aqui ó, uma fada Ó, tem outra fada aqui, ó Vou pegar ela Vamos lá Vou pegar, vou pegar Droga na mesa de brioso Aí cai na água Ó, sumiu um E eu peguei ela no jarro Tá vendo? Eu não sei como que funciona ainda o jarro Mas Eu peguei uma fada Que é bom Vamos agora tentar pegar essa, né Vou tirar isso daqui Lembrando que a melhor forma de você pegar uma fada é deixar ela cair na água Então se você tiver em algum lugar que tiver água Como As praias É uma boa se usar isso Peguei elas Peguei duas fadas Eu não sei exatamente pra que serve a fada Mas É uma coisa interessante que dá pra fazer aqui no jogo É capturar as fadinhas Você pode colocar, sei lá, um preço absurdo por elas Nas lojas Eu acho que realmente dá um trabalho pra pegar elas Ó, tem mais uma aqui Vou tentar pegar essa bem rápido Ó, elas vão andando às vezes reto e às vezes zigue-zague Elas tendem a fugir de você A velocidade dela não é muito maior que a do personagem Então dá pra capturar elas se você for um pouquinho esperto Mas elas costumam ser bem chatas Mas elas costumam ser bem chatas E já muito maior Então se você Nossa Ela me ludibriou agora, hein Ó Fugiu por causa do mapa Bom É... Dá pra conseguir bem mais Dá pra conseguir bem mais Infelizmente eu não sei pra que ela serve exatamente Ela deveria servir como um substituto mágico pra alguns povos Eu acho que seria bem mais Eu acho que seria bem mais justo E quebrando o bloco de baixo Não vai dropar ela Ou seja Eu fiz merda Cogumela não serve pra muita coisa Na verdade não serve pra nada Bom Eu vou pra minha casa Agora eu vou colocar a minha casa Por causa que ela tá no meu bolso Eu vi ela agora aqui, ó Então eu vou colocar aqui no ar Eu deixei ela protegida Infelizmente Vocês não vão poder visitar a minha casa dessa vez Por causa que eu tô tomando medidas de segurança Por causa do último file Que Invadiram a minha casa Com o hack E roubaram minhas coisas Então Já que eu tô começando de novo aqui Eu não quero cometer o mesmo erro Vou pegar mais Esses bancados aqui E eu vou Colocar uma aqui Eu realmente não sei o que que é Desculpa aqui Colocar no aqui Dá pra mim fazer alguma coisa Acho que não Acho que é só em feite mesmo Ó aqui tem um item especial Ok Um item que eu tava querendo É Isso aqui é o destillator Eu tenho que fazer o extrator Tá Vou fazer aqui o extrator Eu deixei previamente pronto aqui Algumas coisas pra fazer o extrator Eu vou ensinar depois como que faz esses itens Então vamos lá Preciso desses dois aqui Vou colocar isso Aí Era isso Deixa eu ver aqui mais O que que era esse Deixa eu ver aqui dentro Realmente não era muito bem Mas Vamos ver aqui O que tem aqui Pra fazer Exatamente isso O que tem aqui Merda O que tá os canos Não sei se eu vou precisar de prata ou ouro Deixa eu ver Então esse aqui era do outro Era desse Então Esse Eu realmente não lembro Galera Deixa eu ver Ah lembrei É assim Eu tenho um martelo Talvez Com a faca Parece dois desses Agora eu preciso do Do martelo Que ele tá nessa bagunça Não vou usar Deixa eu ver Não sei Acho que não Meu A minha inventora tá realmente Uma bagunça Galera Deixa eu ver Deixa eu ver Desculpa Eu não tô bagunçado Galera Aqui Realmente O que vai lá Isso aqui Algum dia Eu perdi Algum item Importante Aqui Também Olha De repente Está aí Aqui era esse item aqui, bom para fazer esse item aqui, ele é um pouco chato de fazer, você precisa fazer o aço, para fazer o aço você queima madeira e queima madeira, você vai fazer isso e depois você queima o ferro para fazer barra de ferro e aí você faz o aço, depois você mistura com, você queima o aço e mistura com prata e bate com o martelo para virar essa chapa aqui. Beleza, as engrenagens são feitas só com aço mesmo, de combustível para essas máquinas, vocês vão precisar, enquanto o petróleo é no bioma de neve. Bom, vamos ver se isso for alguma coisa. Ok, temos uma opção na fanga, não temos falha nenhuma, estou brisando aqui. Ok, vamos ver aqui. Vamos fazer um baú só para alquimia. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é isso? O extrator normalmente distrai alguma resina ou qualquer tipo de conteúdo de madeira. Bom, vou esperar ele terminar aqui, vou colocar esse tipo aqui de madeira para fazer... Espera aí, não, não é isso. Bom, vou ter que pegar uma madeira especial para fazer esse crafting, por causa que eu não estou com a madeira correta. Então, vamos ver aqui. Eu preciso do bioma... não é o bioma de neve, é o bioma de montanha para pegar a madeira correta. Que é essa daqui, a madeira é um pouco mais escura. Isso daqui eu vou conseguir a resina que eu preciso. Com essa resina eu vou fazer o verniz. E com o verniz eu vou fazer o cabo da varinha. E eu fiquei lerdo por alguma razão. Ok, já temos o que queremos, vamos voltar para casa. Vamos para a Master Area. Beleza, chegamos aqui. Eu preciso arrumar esse portão. O Flávio estava me ajudando aqui, só que não ficou tão bom esse portão. Fiquei esse por dois por dois. O maior funcionamento aqui é por dois. Vou colocar aqui. Então beleza, vamos colocar aqui. Aí... Maraíssimo. Mas já? Ok, estou lerdão. Nós temos aqui a resina. Parece bem rápido até. E realmente impressionado com a velocidade disso Temos aqui agora Temos agora o que precisamos E para fazer a varinha eu vou precisar aqui do cabo Se eu usar a faca e o minete e o gravete para fazer o cabo da varinha Não lembro se é prato ou ouro Vou pegar os dois Acho que é o sumouro mesmo Não sei, vamos tentar Vai precisar fazer a primeira poção Poção com isso Deixa eu ver Não vou atender nele Aí temos a poção mágica Eu acho que a gente precisa mais de mais de árvore fantasma Mas ok Temos aqui a poção A poção mágica Vou fazer aqui nesse aqui do lado Fica melhor Poção mágica Varinha mágica Osso E Temos aqui a varinha Para equipar a varinha Você vai em battlefield E arrasta aqui E ela vai ficar aqui Nesses bot E pronto Temos a nossa varinha mágica Para usar o poder dela É no control Temos a varinha mágica De osso E quem quiser aprender também A de repulsão Que é a de estrela Não perca o próximo vídeo Onde ensinaremos mais coisas mágicas Além desses itens E crafting Sugeridos por vocês Itens que vocês queiram aprender E coisas a mais Então é isso Quem gostou do vídeo Dá um like Favorito Inscreve no canal Se você for novato Compartilha nas redes sociais Para ajudar na divulgação Se vocês quiserem também Aprender Onde consegue Determinado item No jogo Coloque aí Nos comentários Que eu estarei Lendo e respondendo Todos quando der Então é isso O que é que falou O que é um vazou E fui